Música Português e Cruzeiro jogando pela reabilitação, a recuperação nesta décima rodada do Campeonato Brasileiro. Uma derrota hoje pode significar uma crise muito grande, ou aqui pelos lados do Canindé para a Portuguesa, ou para o lado do Cruzeiro. Autoriza o árbitro com a saída do Cruzeiro. Começa para você aqui no estádio Oswaldo Teixeira Duarte, o Canindé em São Paulo, pela décima rodada do Brasileirão, Português e Cruzeiro. Para a Portuguesa nesse começo de jogo, vem para a cobrança então Moisés, pé direito na bola, no meio do gol e a defesa do Fábio. Montijo completa hoje 100 jogos com a camisa do Cruzeiro, vai levando, Montijo olhou para a área, fez o cruzamento e na segunda trave, o cabeceio do zagueiro Lima para a linha de fundo, jogou essa bola para o Escanteio Lima. De novo você vê o cruzamento do Montijo e o Lima. Aparece livre Rogério, vai evoluindo ali o zagueiro, lançamento, desvio de cabeça no meio do caminho. E a bola encobre o gol do Fábio, a tentativa da Portuguesa numa jogada do zagueiro Rogério, que teve a conclusão do Diego Viana, se jogando na bola aí. E essa bola passou ali raspando o travessão na tentativa do Diego Viana. Aparece ali, Wellington Paulista, bate e bate no meio do gol. O chute não veio com tanta força assim não e a defesa do Dida. Veja a movimentação e o posicionamento dos jogadores da Portuguesa, a marcação da defesa do Cruzeiro e aí no detalhe o Marcelo Cordeiro batendo a falta lá para a área. Olha a chance do Diego Viana, não chegou na bola. O jogo segue, o lançamento feito lá para o Borges. Vem na velocidade, na área, Borges bateu para o gol, Dida opera uma grande defesa. No chute do Borges, o Dida aparece pela primeira vez na partida no momento bom do Cruzeiro nesse segundo tempo. Reveja a chance desperdiçada no chute do Borges. Foi com as duas mãos ali o Dida para espalmar essa bola. William Magrão, vem aí o William para a área, arrancou, conseguiu tocar no Borges. Para trás chegou o Wellington Paulista, atira para o gol e a bola vai para a linha de fundo. Na tentativa do Cruzeiro com o Wellington Paulista finalizando. O William Magrão, lançamento feito para o Wellington Paulista, posição dele é normal, dominou, bateu para o gol, o Wellington Paulista e a bola vai para fora. Grande oportunidade outra vez do Wellington Paulista agora no ataque do Cruzeiro. Ele domina aí, com categoria no peito e com o pé direito. encobre o gol do Dida. Tem mais gol no Brasileirão. Carrega a bola, o zagueiro Lima no ataque da Portuguesa. O lançamento para a frente, olha só, para o Everton e a batida para fora. Chance boa da Portuguesa. A finalização do Everton não valia porque já estava marcada a falta no interior da grande área. E neste momento a bola desvia no braço do Moisés e o Everton vem para a finalização. Chega no Cruzeiro com o Lucas. Ali para o Wellington Paulista. Girou, ganhou do Lima. E aí o Borges cai na área e o árbitro vai marcar o pênalti para o Cruzeiro. Derrubado, o Borges na área. E a marcação do Elmo Alves Rezende Cunha de pênalti. E expulsa o jogador da Portuguesa, que já tinha o cartão amarelo. O Rogério tomou o segundo, consequentemente o vermelho. Está expulso o jogador da Portuguesa. E o pênalti para o Cruzeiro em cima do Borges. Os jogadores da Portuguesa cercam o árbitro da partida. Reclamam da marcação do árbitro. Edemar Anozec, pênalti para o Cruzeiro. E a expulsão aí do Rogério. Estamos revendo o momento da marcação do pênalti, Edemar. Olha, gostaria de ver por um outro ângulo essa penalidade máxima. Os dois chegaram juntos, se chocaram. O Rogério realmente abriu o braço esquerdo, mas não deu a minha impressão exata de que ele puxou o Borges. Tem a impressão que o Borges forçou um pouco a situação. De qualquer maneira, o árbitro marcou, está marcado. E a Portuguesa de Esportes tem a chance de tomar o primeiro gol. O Borges até pediu para bater o pênalti, lembrando que contra Portugueses e Santos, ele acabou perdendo uma oportunidade muito boa na frente do goleiro Dida. Mas o Wellington Paulista foi quem pegou a bola e vai bater o pênalti. A oportunidade, então, aqui no Canindé é do Cruzeiro em abrir o placar diante da Portuguesa. Neste pênalti, no centro do Gol Dida, que fez história com a camisa do Cruzeiro, da seleção brasileira. Hoje defendendo a Portuguesa e na cobrança, então, o Wellington Paulista. Autorizado o Wellington Paulista. Chance do primeiro gol aqui no Canindé do Cruzeiro. Partiu. O Wellington Paulista. Gol! É do Cruzeiro! O Wellington Paulista. 33 minutos do segundo tempo de pênalti. A alegria da torcida mineira, a torcida do Cruzeiro. E aí, o maestro Wellington Paulista, reveja, pé direito, Dida para o canto esquerdo e a bola no cantinho direito do goleiro da Portuguesa. O Wellington Paulista desencanta no Canindé do Cruzeiro. Agora um para o Cruzeiro, zero para a Portuguesa, com muita festa da torcida cruzeirense, que por enquanto, depois de três derrotas seguidas no campeonato, vê o time na frente de novo no Brasileirão. E vem mais Cruzeiro. Montijo, o Wellington Paulista na área, olha a chance aí, por cobertura, a bola vai para a linha de fundo, no toque do Wellington Paulista na saída do goleiro Dida. O passe do Montijo. A finalização do Wellington Paulista. Errou o alvo, errou o gol, olhou para a área. Jogou lá para dentro, tenta o Moisés de cabeça. O Everton não conseguiu o domínio, o Lucas despacha a bola. Borges, olha a oportunidade do Cruzeiro. Diego Renan, levou na velocidade para a área, para concluir. É do Cruzeiro. Diego Renan, 38 minutos do segundo tempo. Numa ajeitadinha, numa assistência do Borges. Aí, de cabeça, ainda no campo de defesa do time do Cruzeiro. A bola chega para o Diego Renan, ele avança na velocidade e bate. A bola passa embaixo do corpo do goleiro Dida, que ainda desviou antes da bola entrar. Dois para o Cruzeiro, zero para a Portuguesa. A comemoração com o Wellington Paulista, um abraço gostoso do Diego Renan. Agora, dois para o Cruzeiro, zero para a Portuguesa. A defesa do Cruzeiro. E aí, no contra-ataque, o Montijo com o Borges. Dominou a posição normal, o Borges. Para fora, no chute do Borges. Esta bola vai pela linha de fundo. Um lance inacreditável aqui no Calindel. O Borges não é um atacante costumado a perder gol como este, não. Saiu para definir a jogada cara a cara, praticamente com o Dida. Para escolher o canto, o ângulo. Desrapidamente bateu a falta para o William Magrão. Aí o Montijo. Hoje, cem jogos com a camisa do Cruzeiro para o Diego Renan. Montijo pode marcar, bateu para o gol. E o Dida foi para fazer a defesa. Suspendeu lá para a área. O Lucas fica tranquilo na sobra. Vai terminar aqui o árbitro. A pinta Elmo Rezende Cunha. Está encerrado aqui no estádio do Calindé. Vitória do Cruzeiro. Depois de três derrotas seguidas. Aí a festa comemoração do seu torcedor aqui no estádio da Portuguesa. O Cruzeiro, depois de três resultados negativos, três derrotas, volta a ganhar no Brasileirão.